O tema desse vídeo é muito sério e não é brincadeira. Estamos bem próximos de uma terceira G mundial, um terceiro conflito mundial. Isso mesmo. Não é à toa que vários especialistas políticos estão falando. Quando olhamos então para as nações, nós vemos que existe uma preparação sim para o caso de uma possibilidade de um conflito armado entre várias e várias nações. Políticos candidatos, como o caso de Donald Trump, vem falando repetidamente que nós estamos muito perto. Estamos próximos, sabe? No último momento ali perante uma terceira Batalha Mundial. O jornalista Tucker Carlson também é uma das pessoas influentes no mundo que vem também falando sobre isso, falando, olha, a possibilidade é real. Gente, não é brincadeira. Nós temos que falar sobre isso para que possamos evitar que isso aconteça. Porque a humanidade vai sofrer demais com as consequências disso. Então, por mais insano que pareça e por mais, gente, que nós venhamos a duvidar de que isso possa acontecer, porque algo dentro da gente quer negar essa realidade. E a realidade é que muitas pessoas por aí que estão nos poderes e, principalmente, por trás dos poderes, não possuem escrúpulos e que podem, sim, levar a humanidade para um período sombrio como esse por mero busca pelo poder e hegemonia global. É isso que está acontecendo. Bem, agora, os Estados Unidos, governo Joe Biden, está prestes, no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não deu autorização formal para a Ucrânia utilizar armamentos dos Estados Unidos para atingir alvos lá no miolo, vamos falar assim, da Rússia. Nos lugares mais longes, até mesmo, por exemplo, em Moscou, já pensou? Com esses armamentos e mísseis dos Estados Unidos, da OTAN. Bom, o Vladimir Putin disse, se isso acontecer, isso é uma declaração oficial de conflito da OTAN contra a Rússia. E aí vai ter as consequências. Gente, de verdade, nós estamos por um fio. Eu acredito que é a mão do Senhor, porque, assim, primeiro eu acredito em Deus. E acredito que Ele tem segurado tudo isso. Mas, se for o tempo, tudo está se encaminhando para que isso aconteça. Vamos entender? Eu quero mostrar para vocês na tela. Vamos lá? Dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Combinado, gente? Então, vamos ler aqui. Vou trazer alguns posts para vocês verem como que a coisa está ficando séria, tá? Só um detalhe aqui. E aí eu sempre venho falando do digital para vocês. Gente, se algo nesse sentido acontecer, você vê que muitas e muitas e muitas empresas serão afetadas com problemas e tudo. Nós precisamos estar sempre do quê? Nos reinventando. É por isso que eu sempre venho falando para vocês, ó, daqui, ó, esse QR Code ou o primeiro link na descrição. Você escaneando esse QR Code ou clicando no primeiro link, você vai para o meu WhatsApp, onde eu vou começar a te ensinar hoje como é que você trabalha pelo digital, pela internet, pelo seu celular ou pelo seu computador. Mas no final do vídeo eu falo mais, tá bom? Veja só. Estados Unidos e Reino Unido aprovarão ataques com mísseis ucranianos nas profundas... nas áreas profundas da Rússia. Blinken, dos Estados Unidos, né, secretário americano, deu a dica mais forte até agora de que a Casa Branca está prestes a suspender as restrições à Ucrânia que usam armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente em alvos militares importantes no interior da Rússia, dentro, né, lá da Rússia. Ele disse que desde o primeiro dia os Estados Unidos estão dispostos a adaptar sua política conforme a situação no campo de batalha na Ucrânia muda, né? E que continuaremos a fazer isso. E segue. Pontes do governo britânico indicaram que uma decisão já havia sido tomada para permitir que a Ucrânia usasse mísseis de cruzeiro Storm Shadow, olha isso, gente, em alvos dentro da Rússia. Eles citaram o fornecimento desses mísseis, né, do país do Ayatollah, né, à Rússia, como um fator-chave na decisão. Espera-se que o anúncio seja feito depois que Biden e o primeiro-ministro britânico Starmer se encontrarem em Washington nesta sexta-feira. Então o encontro já aconteceu e provavelmente pode ser, é possível sim, que quando esse vídeo sair para o ar, neste sábado, pode ser que já tenha novidade de que foi autorizado oficialmente, tá? Essa é a realidade. Bem, peguei aqui até uma postagem das pessoas que estão compartilhando, né, ó. Alerta, o presidente russo Vladimir Putin emitiu um aviso severo, marcando uma linha vermelha final definitiva. Ele declarou que se um único míssil de longo alcance da OTAN atingir o território russo, será visto como um ato oficial de batalha, provocando uma resposta russa imediata e severa. Olha agora, o papel da Alemanha é crítico, pois apoia a navegação por satélite desses mísseis, incluindo da base dos Estados Unidos em Hamstein, na Renânia. Dado que o Reino Unido e os Estados Unidos concederam autorização hoje, parece que é apenas uma questão de tempo até que isso se intensifique. Por que que é citado a Alemanha aqui? Eu venho falando pra vocês, falando o quê? Eu postei um vídeo, né, esse dia agora, falando sobre o grande teste dos sistemas de alarme interno da Alemanha, inclusive pra celulares, se preparando. Por que a Alemanha? A Alemanha que dá o suporte, por exemplo, pra navegação desses mísseis. Então é um alvo, segundo o que o Putin diz, né, pra ele, legítimo pra ele, né, é o que ele diz. Então a Alemanha começa a estar na mira diretamente. Aqui nós temos a entrevista, então, que o Vladimir Putin deu, e ele fala exatamente isso, né, ele é perguntado, o repórter fala pra ele, olha, Joe Biden, né, Blinken, Estados Unidos, tá falando que vai deixar, vai permitir que a Ucrânia faça esses, é, joga esses mísseis, né, dentro aí da Rússia, né, nas áreas mais profundas e tal, e, né, o que que você acha disso? E a resposta dele foi essa que eu li pra vocês. Bom, vai ser um ato oficial e a resposta vai ser de acordo. Vocês podem olhar aqui do lado, tem até aqui, ó, WW3, né, em alta, o que que é esse WW3? Terceira Batalha Mundial, né, terceira G Mundial, é isso que quer dizer, tá em alta ali, porque todo mundo está com receio. O Elon Musk foi e comentou nessa postagem, ele colocou assim, ó, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Gente, isso aqui é a dica, é a dica de que ele tá falando, olha, vai dar caquinha, né, vai dar mer, né, vai dar, vai dar isso. Então ele tá dizendo, eu tenho um mau pressentimento sobre isso daqui, né, então não é à toa a grande preocupação. Espera-se que Biden e Kamala, né, vai fazer acontecer junto a outro lado, né, nessa disputa de poder, a terceira G Mundial neste fim de semana se autorizarem, né, os ataques na Rússia. O secretário de Estado Blinken anunciará amanhã que os Estados Unidos deram sinal verde para a Ucrânia, né, fazer isso. Gente, estamos por um fio, o que é que vai acontecer? O Robert Kennedy Jr. também postou, esses caras vão nos levar à terceira G Mundial, o sonho dos belicistas desde 1961. Ele dá a dica, porque lá atrás, né, o John Kennedy, o tio dele, perdeu a vida. E se a gente entrar no que pode ter motivado, nas teorias de conspiração, né, vamos falar assim, as teorias de conspiração pode ter sido por se negar a ser um belicista. Finalmente, eles têm um presidente e um vice-presidente felizes em acompanhá-los nisso, né. Então, ele compartilhou também a notícia aqui. Bom, o debate que ocorreu esses dias entre Donald Trump e Kamala, inclusive esse debate está sendo denunciado, até por diferença de iluminação nos candidatos. Existe uma denúncia de que a iluminação que foi colocada contra Trump era uma iluminação que a ABC, inclusive foi aberta uma investigação dentro se o debate foi manipulado para favorecer Kamala. As intervenções do moderador contra Trump sempre foram negativas. Para Kamala, segundo o que foi analisado, foram positivas. Então, você vê que a coisa, né, e a luz para causar nele distração e que ele olhasse bastante para os lados e tal. Esse foi o jogo de iluminação segundo o que foi falado pelas pessoas que estavam lá. E, inclusive, foi aberta uma investigação lá dentro da ABC News. E ele fala aqui, estamos brincando com a terceira G mundial e temos um presidente. Onde está o nosso presidente? Nem sabemos se ele é um presidente, nem sabemos se ele é nosso presidente, né. Cadê? Então, está aí. Bom, o Trudeau, que segue, veja como tudo, gente, vai seguindo o rito certinho. As mesmas pessoas, os mesmos líderes, né, colocados lá. O Trudeau já veio e falou, o Canadá está junto, o Canadá já apoia isso e tem que fazer isso mesmo contra a Rússia lá, porque vamos vencer. Então, ele já está dando o apoio oficial do Canadá para que aconteçam, né, esses alvos sejam acertados dentro da Rússia, né. Bem, e por que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Eu vou ligar aqui algumas coisas, uns fios, né. O senador Richard Blumenthal diz que o novo relatório sobre a tentativa de tirar a vida de Donald Trump chocará o povo americano. Então, meus amigos, tem muita coisa para acontecer, muito caroço nesse angu. Essa é a verdade usando esses termos. E aí, o Joe Biden, ele fez algo que eu acredito que foi muito intencional. Ele estava lá naquela questão do 9 e do 11, né, o dia da lembrança, né, do que aconteceu, as torres gêmeas e tal. E ele, e tinha eleitores do Donald Trump ali também. Esse cara pegou e deu esse boné vermelho, né, deu um boné vermelho para o Biden, e o povo começou falando para ele, coloca, coloca. E ele colocou o boné de Trump. Isso mesmo. Vou adiantar aqui, ó, olha lá, ele passa, o cara passa esse boné para ele, olha lá, e ele segura o boné do Trump. E por que que ele fez isso? Para mim, ele quis passar um recado, realmente, de que ele não está apoiando a Kamala. Olha lá, ele colocou o boné do Trump, isso não é montagem, isso não é inteligência artificial nem nada. Isso daí, gente, e ele foi visto também agora subindo a escada para entrar no avião com o boné vermelho na mão. Não estava escrito Trump, mas era um boné vermelho. Por que? Isso é um recado. Porque ele foi traído. Ele foi traído por aqueles que usaram ele. Usaram ele para poder tirar o Trump, usaram ele até hoje na presidência como o rosto, e ele querendo continuar ser o candidato, forçaram ele a sair fora. E parece que ele está magoado. E ele fez isso daí propositalmente, conscientemente, colocando o boné, sabendo da repercussão que aconteceria. E, nisso tudo, a eleição americana tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo hoje, gente. Eu falava para você, eu venho falando, já desde o ano passado, falei, ó, espere, o período eleitoral vai começar. Vocês vão ver que vai começar a ocorrer um monte de coisa mais forte no mundo. As coisas vão se aprofundar e virar uma doideira só. E o que acontece? E aí vem também, ó, o Japão diz que jatos foram enviados após aeronaves russas sobrevoarem o país. São naves, essas russas, de reconhecimento e preparação, tá, gente? Bom, então aqui já tem o pessoal simulando, né, como seria se a Rússia fizer um ataque a uma nação da OTAN, depois a resposta, né? Só que o pessoal simula a resposta do mundo contra a Rússia, a Rússia. Mas e o que a Rússia vai fazer também? Ou seja, não haverá vencedor. Essa é a verdade. Bom, e pra gente finalizar, pra você ver pra onde estamos caminhando, o primeiro ministro do Reino Unido, Kier Stermer, vai pedir a Biden que permita o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia dentro da Rússia. Então, ou seja, o cenário já está picando pronto, praticamente pronto. Nós estamos caminhando a passos largos para essa doideira, que não haverá vencedores. Essa é a realidade, que Deus possa impedir. É isso que a gente tem que se apegar. Porque o ser humano, gente, está mais que doido aí. Essa é a verdade. Bem, dê um like, deixe a sua opinião, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos, combinado? E como eu disse, a gente tem que ir se preparando pra todos os cenários, né? Cenários em que empregos estão sendo perdidos, empresas destruídas, quantas empresas fechando no Brasil, muita gente desempregada. Então, eu trago aqui a oportunidade de te ensinar o caminho. Olha, esse aqui é o caminho. O caminho pra você poder usar a sua internet, seu celular, o seu computador, seja o desktop ou o notebook, pra você trabalhar. Isso mesmo. O que eu apliquei na minha vida, hoje eu coloquei o caminho pronto pra você trilhar. Pra que você possa ganhar em real, mas também em dólar. Sem precisar falar inglês e sem precisar estar nos Estados Unidos, por exemplo. Trabalhando, isso mesmo. Então, é um caminho que você vai trilhar, no qual eu passei e hoje eu adquiri a liberdade financeira e geográfica. Podendo trabalhar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Com duas horinhas, gente, você já coloca dinheiro no seu bolso, trabalhando duas horinhas por dia. Então, a oportunidade tá aí. Clica no primeiro link na descrição, me chama no WhatsApp, que eu vou começar a te ensinar, combinado? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.